Prepara-me, povo aí, véi! Mamãe! Alô, amigo! O que é você aí, véi? Essa não deu certo! Você é droga! Olha aí, vai pegar você agora! Vai que vai lá! Olha, olha o que é isso aí! Bota, meu Deus! Mônica Catorce aí, véi, véi! Vem, Morita! Olha aí, o goi lá! Alô, oi, né? Alô! Dois, três, a única gargão, os dois, vai ficando pra trás! Corte! Daí, a decorte, a recorte depois vem da ela, por troca! E a menina! Olha aí, é daí! É daí! Agora, o daí! É daí, o 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 daí! É o daí, o daí, o daí, o daí! O daí! Vem, vem, vem! E aí 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 Vem, agora, e para você fazer, segura! Valeu, Moe. Valeu! E Mônica Cardoso, depois da Yara Pedrosa. Mônica Cardoso. Vai, vai, vem aqui. Mônica Cardoso, só falta você, senão Mônica Cardoso, quem botou no trafacê, falei! Atenção, eu tinha apenas a Tayhara Pedrosa para se apresentar, só daí ele fez, puder tirar a Tayhara, Tayhara voltando ao compromisso em fazer volta. E a Tayhara é Alagoas, é menino? Isso, fazenda. E aí, a Tayhara é, agora, tem que fazer, fazer o bom, tem que fazer, vai, 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 vai. E aí, papaz, em terceiro lugar. E aí, papaz, em terceiro lugar. Alagoas, que vem! Tá trabalhando, vem, controlando agora, aí o Vinhão, na ponta do protetor sensacional, passou contra a Tayhara, tá controlando agora. Tá com você, Tayhara, o Mônica Cardoso e foi embora! Bora! Tá vendo aí, meu irmão? Muita da coisa, não é mesmo? Ok, tá vendo aí, Costa. ...comar 50 pontos, e se isolar cada vez mais da liderança. Chega a Líder, olha a língua do campeonato, aí vem, olha, Daiane, Daiane, Daiane Costa, vem aí, o Vinhão do Norte, vem aí, vem com você, agora, é para o Focir Fandé, segura, Daiane! Olha o voo aí. Sil! Atenção. E aí? Segundo lugar. 20, 19. Boa noite a todos. Obrigada por aceitar e por tudo. Eu estou sem palavras, né? Eu queria primeiramente agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui, que não foi fácil. Desde segunda-feira que eu estou doente, correndo aqui, desde que morreu, eu estou sem fôlego. Mas Deus permitiu que mais um final de semana eu levasse esse título. É o quarto primeiro lugar que é essa égua, que é a Vani bem me dando. Já faz um mês que eu estou fora de casa. É muito gratificante. Agradecer a Deus, a toda a minha família, a Zé Bois que está em casa, não foi ninguém, a família dele, o Faleiro, o nosso tratador. O Zé Bois não viu que meu esteira, mas me mandou essa esteira topada aqui pra mim. Obrigada, viu, né? Eu estou muito feliz, prefeito. Eu não tenho nem o que falar, mas... Gratidão. Obrigada a todos, obrigada a todos, da organização do Fá. É isso. Obrigada, Fábio, pelo...